Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Tienko de Karatê e estou aqui para mais uma videoaula. Hoje na aula nós vamos precisar de um bastão, tá? Um cabo de vassoura ou de rodo e seis tampinhas de garrafa. Quem não tiver tampinha pode estar usando bolinha de papel, meia ou até copinho, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de reação e a nossa coordenação, tá? Nós vamos deixar o bastão aqui no meio da mesa. Pode ser no chão ou pode ser em cima de cadeira, tá ok? Uma mão nós vamos colocar atrás da cabeça e a outra no bastão. Essa mesma mão que está segurando o bastão, nós temos que transferir a tampinha para o outro lado e não podemos deixar o bastão cair. Tem que ser bem rápido, ok? Vamos lá então. As seis tampinhas, uma de cada vez. Bem rapidinho. E segura para não cair. É um pouquinho complicado, mas tem que ser bem rápido. Já passei três. Quatro. Cinco. Seis. Muito bem, ó. As que estão aqui desse lado agora. Agora nós vamos transferir para o outro lado usando a outra mão. Bom, põe a mão aqui na cabeça e a outra mão passa para o outro lado. Vamos lá? Um. Dois. Deixa eu... Três. Quatro. Cinco. Seis. Muito bem. Um pouquinho difícil, né? Mas a gente consegue. Muito bem, pessoal. Conseguiram fazer? É isso aí. Agora nós vamos acrescentar uma palma. Como que vai ser, sencê? O bastão está aqui no meio. Agora pode pôr as duas mãos. Vamos bater uma palma e passar a tampinha para o outro lado. Tá bom? Vamos lá então. E passe. E segura. Quatro. Um. Foi. Muito bem. Volta fazendo a mesma coisa. Vamos lá. Preparou? Foi. Faz que cai. Muito bem. Conseguiram fazer? Isso aí, pessoal. Então, nós trabalhamos a reação, né? De conseguir pegar o bastão bem rápido e a coordenação de passar para o outro usando os dois lados do nosso corpo, tá? Vai fazendo em casa aí. Chama todo mundo para participar. Que é uma aula bem divertida, tá? Ajuda muito no Karatê para a gente ter reação e coordenação, tá? Assim você vai fazer mais uma vez com uma mão na cabeça e a outra segurando aqui. Vamos lá. Preparou? Vamos lá. Passei dois de uma vez, ó. Muito bem. Volta do outro. Ó. Assim você pôs ela em cima da mesa. Não tem nada segurando o bastão, tá? Vamos lá. Agora com a palma de novo. Vamos voltar as tampinhas. Não foi. Quatro. E bote palma. Aê. Isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai fazendo aí para prender bastante a nossa reação e coordenação, tá? Um beijão e até a nossa próxima aula. Vamos. Um beijão e até a nossa reação e 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 a nossa reação.